Quarto de empregada Me deixa maluco, tirar o pé da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no copo, me olha no sol Me deixa que é bom, me deixa que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa Agora eu vou chupar o cajuzinho Depois o moranguinho, mamãe Olha lá, eita bichão Sacorda esse porvão, vai, vai, vai Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho Vem dar seu coração, vem dar seu coração, mamãe Vem meu moranguinho, te peço com jeitinho Me deixa maluco, tirar o mel da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no copo, me olha no sol Me deixa que é bom, me deixa que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa Mas na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Vambora, vambora Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa Mas na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa